Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde em Foco. Aqui nós ajudamos você a conquistar a sua melhor versão com estratégias e ferramentas para cuidar da sua saúde espiritual, mental, emocional e física. E nós estamos na série Cuidados de Beleza e Saúde no Inverno. O episódio de hoje é como eu posso manter meus lábios bonitos, hidratados e saudáveis durante o inverno. Bom, durante o inverno é muito comum que toda a sua pele fique ressecada, mas principalmente os cabelos, as regiões que tendem ao ressecamento, como mãos, cotovelos, joelhos e pés e os lábios. Os lábios são extremamente sensíveis e as pessoas podem ficar com o lábio extremamente ressecado, especialmente nas regiões que têm um clima mais seco. Em Brasília, realmente é a região de seca, que nessa época realmente não chove, então as pessoas ainda tendem a sentir mais. Quem também está fazendo uso de ácido ou tratamento com rocutan, também sente bastante esse ressecamento nos lábios. E quais são os sintomas? Ressecamento no lábio, rachaduras e até feridas pelo próprio ressecamento. Mas doc, então como eu posso manter meus lábios hidratados, bonitos e saudáveis agora neste inverno? A primeira dica é a mais difícil de todas, não puxe as pelinhas. Eu já vejo muita gente arrancando as pelinhas e causando verdadeiras feridas, buracos no lábio. Então não puxe as pelinhas, elas são super importantes para a cicatrização dos lábios. Então aquilo é uma cicatriz, vai formar uma ferida. Então não puxe as pelinhas, hidrate, né? Que isso é a melhor solução para poder realmente ter um bom resultado. Segundo, o segundo erro que as pessoas mais cometem é colocar a língua, a saliva nos lábios, né? A saliva, ela tem um pH ácido e isso pode irritar a mucosa dos seus lábios. Então vai predispor a mais rachadura, mais ressecamento e mais feridas no seu lábio. Então aguente essa linguinha dentro da boca, não faça isso, né? Evite isso, porque realmente isso pode prejudicar os seus lábios. Terceiro ponto é, use hidratantes labiais. É muito importante que você use hidratantes labiais que vão ajudar a recompor a mucosa dessa região. Então use hidratantes labiais específicos que têm alto poder de hidratação. No nosso quadro deste mês de Doc na Farmácia tem as dicas lá de hidratantes labiais para vocês, que vocês podem utilizar e ter muito sucesso. Bom, a outra dica é, tenha filtro solar, use hidratante com filtro solar. É muito importante que você use hidratante com filtro solar. O lábio é um dos locais que mais tem câncer de pele. E um dos cânceres de pele que dá no lábio é o carcinoma espinocelular, que ele tem um potencial de agressividade maior, principalmente se você fuma, né? Aí tem muita gente que hoje fala, ah, eu não fumo, mas fuma aquele cigarrinho eletrônico, né? Que é a mesma coisa, tá? Então você fuma sim, né? Então fumar cigarro no modo convencional é também fumar cigarro eletrônico. Então especialmente se você fuma, né? Você deve sim ter esses cuidados redobrados com o lábio, que você tem mais chance, além de ter câncer de pulmão, mas também câncer nessa região orfaringe. Então especialmente na boca e nessa mucosa que é tão sensível. Então use filtro solar. E a última dica é, se você tá com bastante ressecamento, tem muita pele realmente, né? E pra evitar de você puxar essas pelinhas, o que você pode fazer? Você pode usar um esfoliante labial. Você usa um leve esfoliante labial, não é pra esfregar igual bucha, não. Delicadamente você usa um esfoliante labial. E passa uma máscara labial. Existem máscaras de excelente qualidade. Uma máscara labial que você pode passar e aplicar à noite. E aí no outro dia você acorda muito melhor. Ai, mas doc, essas máscaras labiais são caras, difíceis de achar. Você pode achar na Sephora, em várias outras lojas de cosméticos, tem, tá? Mas se você acha que é muito difícil, muito caro, uma dica barata e fácil e simples é, use hipogloss, né? Uma camada bem grossa. Ou então o Bepantol. Bepantol Derma Creme tem que ser pomada mesmo. De preferência até o Baby, se tiver muito ressecado. Você usa como uma máscara oclusiva à noite. Deixe pelo menos duas a três horas, mas se conseguir deixar a noite toda é melhor ainda. E no outro dia você vai acordar com a boca muito mais bonita e hidratada. E a última dica bônus pra você é, se o seu lábio tá muito ressecado, você perdeu o contorno do lábio, né? Está com as ruguinhas, que a gente chama de código de barra. Quer melhorar o brilho, a hidratação do lábio. Uma dica bem importante é o preenchimento labial. O preenchimento labial, ele deve ser usado pra trazer jovialidade, naturalidade de novo aos seus lábios e principalmente hidratação. Não é pra ficar com o lábio bicão, né? Bico de pato. Somente um ML, né? Uma ampola de preenchimento labial vai te dar mais hidratação, né? Mais vício, vai deixar a sua pele, né? O seu lábio com efeito glow. E não vai deixar grande, não vai deixar nada muito exagerado, tá? Por quê? Porque com envelhecimento, com a idade, realmente a gente vai perdendo o lábio. O lábio vai ficando mais fino, a gente vai ficando com mais rugas ao redor do lábio. Perde o contorno. Então, pra devolver de novo o contorno, dar um brilhinho e aumentar levemente, discretamente o volume, devolvendo assim a jovialidade pro seu lábio, nós indicamos o preenchimento labial. O preenchimento labial tá com uma super campanha nesse mês. Se você quer aproveitar, escreve aqui nos comentários. Eu quero que a nossa equipe entre em contato com você.